O corpo de bombeiros e homens da aeronáutica fazem buscas no Rio Negro e no entorno da ponte Felipe Dal pelo piloto da FAB, Gabriel Ferreira, de 25 anos. Ele continua desaparecido. O carro dele foi encontrado abandonado com todos os pertences e a chave na ignição. O piloto morava em Manaus há pouco tempo. Quem tiver informações deve repassar para a Delegacia de Ordem e Política Social, D.O.P.S., que investiga o caso pelo telefone 3-214-2969. A polícia investiga o assassinato de um homem executado com 12 tiros no Coroado, zona leste da capital. Francinei Barbosa Mendes, de 34 anos, foi executado na rua Presidente Médici, no Coroado, onde morava. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por quatro homens. Dois estavam em uma moto e dois a pé. Eles dispararam cerca de 15 tiros na vítima, que morreu na hora. De acordo com moradores que não quiseram gravar entrevista, o homem teria sido confundido. Hipótese descartada pela polícia. A possibilidade de ser engano é quase zero. Ninguém confunde um Fiat Uno amarelo. Então, acho pouco provável essa informação, que houve confusão em quem estaria dirigindo o veículo. Eu acho que foi um crime premeditado, sim. Francinei não era envolvido com tráfico de drogas e nem tinha passagem pela polícia. O pai da vítima esteve no local e, abalado, não quis gravar entrevista. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga mais esse caso. Um acidente de trânsito terminou em morte ontem à noite, no Nova Cidade, zona norte da capital. A vítima foi o ex-jogador de futebol e soldado da aeronáutica, Calil Simões e Souza, de 21 anos. Ele descia uma ladeira quando foi obrigado a desviar de um carro que vinha na contramão. Calil acabou caindo em um barranco. O motorista fugiu e ele foi socorrido por populares. Ele deixou uma noiva grávida de dois meses. E tomou posse agora há pouco o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A repórter Mariana Rocha traz as informações. Mariana. Olá, Márcia. Muito boa noite. Já estou com o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões, que já anunciou aí um concurso público para o TJ. Todos os servidores do TJ, desembargador, agora serão concursados. É isso? Boa noite e parabéns pela posse. Esse é o objetivo, é fazer um concurso para que nossos servidores sejam todos concursados. Então, vamos fazer dentro daquilo que a gente puder ter recurso suficiente para nomear esses concursados. Nós estamos levantando a questão financeira. Vamos ter uma reunião breve com o governador do Estado, até para que ele possa alterar a nossa LDO, que já está na Assembleia, mas até agosto pode alterar, para que seja essa previsão do recurso necessário, ela já fique para 2018. Deve ser esse ano, esse concurso, no ano que vem? É, a nomeação não pode ser esse ano, porque ela não está prevista na nossa LDO do ano anterior. Nós estamos no final de orçamento já, estamos no meio do orçamento, não tem condições. Mas para o ano, aí nós queremos inserir para que ele viabilize a nomeação desses servidores concursados. E aí, doutor Iedo, muito obrigada, parabéns mais uma vez pela sua posse. Também tomaram posse hoje o doutor Wellington José de Araújo, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e também o doutor Lafayette Carneiro Vieira Júnior, que é corregedor-geral do Tribunal de Justiça. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. A seguir, cresce o número de refugiados venezuelanos em Manaus. É já, já. Legenda Adriana Zanotto